Satanás era muito mais esperto do que Eva. Ela nem mesmo estava no quadro. Mas não era para ela ser esperta, era para ser obediente. Não é para sermos espertos. Jesus disse que os filhos deste mundo, ou o reino deste mundo, é muito mais esperto, os filhos das trevas, do que os filhos da luz. Somos comparados a ovelhas. Ovelhas nem mesmo conseguem guiar a si mesmas. Elas têm que ter um pastor. Deus não nos quer espertos. Ele quer que nos estrebemos no entendimento dEle. Amém. Exatamente aonde Ele guiar. Amém. Está vendo o quadro? Não se estribe em seu próprio entendimento. Provérbios 5, 3. Não se estribe em seu próprio entendimento. Estribe-se no entendimento dEle. Independente de quão contrário pareça, e de quão grandes as luzes brilhantes pareçam aqui fora, não preste atenção nelas. Somente se estribe no entendimento dEle. No que Ele disser será verdade.